Voltamos agora para falar da CPI da Energia Elétrica. O deputado Genilson Lopes está aqui com os nomes dos partidos e dos blocos que vão indicar agora os membros. Deputado, o que está pegando nessa história? Por que está demorando tanto? Olha, neste momento nós estamos seguindo o que diz o regimento da casa, uma vez vencido o prazo para que os partidos ou blocos indiquem os membros das comissões que irão ser trabalhadas nesta casa, entre elas a CPI da Energiza. Nós estamos aguardando, já foi feita aqui algumas indicações, por exemplo, o MDB indicou o Roberto, o PT indicou o deputado Daniel Zen, o PCdoB indicou o deputado Janilson, no caso eu, o bloco P, BPDA indicou o deputado Cadimiel. Só um pouquinho, o BPDA é aquele com o deputado Cadimiel e o deputado Antônio Pedro? Isso, exatamente. Aí nós estamos aguardando o BUPAC, que está reunido ali, o outro bloco, que é composto pelo END, pelo deputado Neném, pelo deputado Checo Viga, e estamos aguardando também o PP e o PDT indicar os seus membros. O que diz o regimento? Que uma vez vencido o prazo, se esses partidos ou os blocos não indicarem, o presidente em exercício indicará qual membro participará dessa comissão. Mas acho que não vai ser necessário, né deputado, porque todo mundo está se reunindo e eu acho que vão fazer as indicações. Uma vez todo mundo fazendo as indicações e coisa e tal, quando é que a CPI passa a trabalhar efetivamente? Aí nós pediremos a publicação dos nomes e aí, talvez na quinta-feira, esses membros, sete membros se reunirão para elegir o presidente e o relator. Deputado, outra coisa, bem rapidinho, a última pergunta eu lhe prometo. Foram criados, parece-me que mais dois blocos políticos na casa e o senhor me disse que só estão valendo para a indicação dos nomes da CPI os blocos antigos. Por quê? É porque para que o bloco criado recentemente, talvez com uma estratégia para ter a maioria dentro da comissão, ele, segundo o regimento, não tem validade até que seja feita a publicação. E a publicação será feita amanhã, né? Então, esses blocos não terão validade para compor essas CPIs. Mesmo assim, observando hoje, há uma correlação de força que favorece a base do governo dentro das CPIs. Nós esperamos que, como a base do governo disse, que essa CPI não vai dar em nada, que eles cedam as suas vagas para os deputados que acreditam nela para ser o presidente e para ser o suplente e para ser o relator. Ok, muito obrigada, deputado de Nilson. Portanto, aí, as últimas informações a respeito, não está completo ainda, gente, olha aqui, não está completo. Assim que estiver completo, você vai saber, como sempre, em primeira mão aqui no Notícias da Hora. Obrigada. 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 Obrigada.